Presente ao nosso querido professor e à nossa maravilhosa cantora. Muito obrigada pelas palavras. É um prazer estar aqui com o maestro, que nós temos feito um trabalho bastante bacana pelo Estado. Mas tem que avisar para mim, para dizer para todo esse povo aí. É, vamos participar, sim. Então, a gente escolheu, fez esse repertório hoje. Enfim, é muito gostoso para nós voltarmos aqui, que o professor esteve aqui na semana passada com a outra colega. E estamos aqui, então, espero que gostem. Eu estou muito honrada, agradecida imensamente por embelezar nosso programa. Eu me sinto honrada de estar aqui também, é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, querida. É sensacional assistir o teu desempenho na televisão. Não reparem o nosso espaço, que hoje ainda é estúdio, mas em breve teremos aqui um auditório. Então, quero convidá-la também a nos dar este presente. Vamos ter entrevistas também. Mas o canto é uma coisa muito linda, a música é algo que nos empalga. Faz bem pra alma, né? Faz bem, é verdade. Então, muito prazer, muito obrigada também, bom de sempre. E o professor também, viu, professora? Não esqueça de mim, só me traça as joias. Mas... Suma hora E a vida é fácil Música 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 Muito obrigada, estou muito feliz pela participação do meu programa com vocês, que certamente já são muito bem conhecidos, e queremos também aproveitar esse momento e dar o endereço da nossa Prediger Academia de Música, que é na rua Vigário José Inácio, 371, no centro de Porto Alegre, sala 318. Ali na Galeria do Bozar, tão conhecida, tão nossa, né? E você pode acessar também o www.academiaprediger.com.br. Telefone 3224-8093, 3224-8093, nosso código de área em Porto Alegre é 51. Muito, 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 muito obrigada, estou muito feliz pela participação sempre no seu programa. Estou feliz, estou feliz, nos enriquece, como é bom, né, gente? Muito bom. E agora me chamando a minha amiga Débora para falar do seu liposan, porque...